Eu digo a você que está me ouvindo E talvez sentindo saudades também Oh, todo no campo vestida de luto E herança de um fruto do espelho de alguém Foi de madrugada quando lhe beijei Martini, chorei, vem da imagem suma Poeta boêmio sem felicidade Que canta saudade, ai raio da lua Não tenho riqueza pra me ofertar Navio e nem mar, nem copacabã Só tenho a viola na vida e o mulambo E o floto no campo da minha chupã E dou um peixinho que morre na areia A voz da sereia que quando é escondida Eu só quero apenas eu e dias seus Se unam os meus nos tramas da vida Quando a mocidade voa, folha embora Lembrando a aurora, sem saber porquê Aí chorarei, já quase no fim Com pena de mim, pensando em você Olhando a inocência que tem no seu risco Eu fico indecido, sem saber que faça Você é poema de felicidade Que planta saudade na humana raça Oh, tem o guerreiro da viola sumana O homem que engana o seu criador Eu não sei o que é 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 o que